Oi gente, tá chegando o dia dos pais e o Vem Que Tem não poderia deixar passar essa data em branco. Então a gente separou algumas dicas que é pra você não errar no presente, afinal nosso pai merece o melhor. A dica do Vem Que Tem pro presente desse dia dos pais é o sapatênis. Você deixa seu pai feliz e de quebra ainda coloca ele na moda. Nós separamos três dicas legais que são kits. Você compra o tênis que vem com um cinto. Bacana, né? Esse preto aqui é da Kildare. Com certeza seu pai vai gostar. Se a ideia é uma produção mais despojada, a nossa dica é esse aqui, da West Coast, que também vem com cinto. É pro seu pai ficar bonito e bem calçado no dia dele. E pra deixar o seu pai gato e garoto, que tal esse aqui, da Deck Street? Bem bonito, né? E ele vem com kit 3 em 1, que é o cinto e a meia. Presente completo. E aí, gostaram das dicas? Esses e outros modelos vocês encontram nas lojas Spazende. Lá com certeza vai ter um modelo que seja bem a carinha do seu pai. Um feliz dia dos pais pra todas e até a semana que vem.